Agora é cobrado em, DJ DS, tudo na medida, o DS é foda Eles vão correndo na via, ela se entrega, se mole Se vê o volume na cintura, ela se empolga Mas é sem vínculo nenhum, bandido não namora Melhor tu manter a cautela, assim não te mafo Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota É só com os menor do corre que essa novinha gosta É só com o meu mano DJ DS que a novinha gosta Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com a xeraca na peça, encosta no merota Desce com xarenca na peça, encosta no meu auto É só com os menor do corre que essa novinha goza É só com meu mano DJ desce que é novinha goza Desce com xarenca na peça, encosta no meu auto É só com os menor do corre que essa novinha goza De segunda a segunda, vem puta na minha casa É o trap pode, de toda a turma madrugada De segunda a segunda, vem puta na minha casa É o trap pode, de toda a turma madrugada Pesco a xareca na peça, encosta no merda Só com a roxa do copo, que essa nóis que eu gosto Só com o meu book de terra, que é nóis que eu gosto Só com a roxa do copo, que essa nóis que eu gosto Só com o meu book de terra, que é nóis que eu gosto